Gente, o que será que significa ter a letra M na palma da mão? É exatamente esse segredo incrível que eu vou te contar agora. Então já aproveita e me conta se você tem a letra M nas duas mãos ou só em uma. Pode ser também que você não tenha em nenhuma das mãos. Então escreve aí pra mim que eu vou passar pra ver o que você escreveu. Olha só que interessante. Algumas teorias ocidentais dizem que existem dois tipos de mãos, o passivo e o dominante. Quem tem a mão dominante geralmente demonstra características, como mostrar a autoconsciência. Ou seja, tem a sua personalidade mais visível e destacada aos outros indivíduos. Já a passiva geralmente mostra a si mesmo inconsciente. Tem personalidade interior que não é facilmente visível. Em alguns casos isso é visto como timidez. As pessoas que tem pelo menos um M nas mãos, que no caso são as mãos dominantes, podem ser atraídos para carreiras como jornalismo, escrita ou educação. Além de serem excelentes em mexer com negócios lucrativos, simplesmente por terem carreiras que exigem autoconfiança, autodisciplina e automotivação. As pessoas com as mãos com a letra M são especialmente habilidosas e possuem grande intuição. Além de serem excelentes companheiros de negócios. Além disso, as mulheres que tem o M na mão, tem uma intuição muito maior do que a dos homens. Ainda mais se a letra M estiver presente nas duas mãos. Além de terem uma atitude de fazerem mudanças necessárias na vida. Sendo assim, precisam aproveitar as oportunidades. De acordo com as tradições populares mais antigas, os apóstolos que tinham a letra M na palma das mãos, possuíam uma grande intuição. E se você faz parte das pessoas que tem o precioso M na palma da mão, saiba que você é uma pessoa muito valiosa. Geralmente, as pessoas com a letra M na palma da mão, em geral, são bem assertivas e têm o necessário para fazerem o que querem das suas vidas. Historicamente, existem indicações de que muitas pessoas conhecidas de várias áreas, líderes ou profetas, possuíam a letra M na palma da mão. Se você tiver, você poderá ter tanta ou mais influência no mundo do que eles que acabaram cravando seus nomes na história. Basta você desejar e ter a vontade de realizar. Dizem que o sucesso de quem tem a letra M na palma das mãos é total. E essa pessoa só não vai atingir todos os seus objetivos por dois motivos. O primeiro é por não tomar a iniciativa de acordo com as possibilidades que vão aparecendo. E o segundo é por conviver com aqueles que não apoiam ou até mesmo limitam de alguma forma esse desejo de crescimento. Por isso, tente se rodear de gente que você sabe que sempre estarão ao seu lado e querem ver o seu sucesso, seja lá qual for a situação. Então, será que você é uma dessas pessoas especiais com a letra M na palma da sua mão? Eu espero que sim. E olha só, não custa nada dar uma olhadinha nas suas mãos e contar pra gente se você tem ou não a letra M. E se você gostou de saber disso, não esquece de mostrar este vídeo pra todas as suas amigas e amigos. e contar pra gente de qual cidade você está me assistindo nesse momento. Eu vou passar pra ver o que você escreveu e te dar as boas-vindas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.